Entraram na casa da Irani e de lá levaram televisão, celular, roupas, fizeram um limpa mesmo. Me sinto muito insegura, porque você fica assim à mercê dessas pessoas, você quer trabalhar, você quer crescer, não tem como, é você fazendo e eles pegando, então eu me sinto assim despida. Os moradores reclamam que quase sempre quem tem entrado nas casas são usuários de drogas. E todas as vezes foram descobrir os casos de assaltos, de furtos, também envolvimento com droga. A gente não tem mais segurança nem de sair de casa, quando eu saio para a rua eu vou sem carteira e celular, porque não pode andar mais nem com o bem que você usa para trabalhar. Não passa polícia, você vê polícia na José Armando, vê difícil de sair uma polícia aqui, difícil. E a rua tudo escura, cadê? A gente vota nos políticos, eles pedem a gente para votar nele, né? Mas cadê a proteção nossa aqui? Não tem segurança nenhum para nós. Na próxima sexta-feira foi combinada uma reunião entre os moradores e representantes da polícia militar. Eles esperam que algo seja feito, já que do jeito que está, não dá para ficar. A gente paga impostos, o mínimo que a gente queria era segurança e não estamos tendo nada.